E aí Peguei o branch aí, falta só 200 pra me matar com o branch, eu nem ganhei a fita Eu não ganhei a medalha É, eu preciso dessa aí também, o meu falta bastante, hein O meu falta 200 E aí O que é isso? 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 É onde que eu tô do caminho aí, mano? Tô aí, tô aí, tô prontinho já Porra de filha Não tem cantor não, né, mas eu faço o forro Ih, que garbando Já é, mano, vem e fala Vou agora, mano, vou agora, vou agora Vou agora, mano, vou agora Vou agora, vou agora Vou agora, vou agora Nada, rapaz O vídeo já tá ligando toda hora Tá melhorando Já começa a ligar toda hora Já tô preparado Marca o bunker de novo É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É É Fechou Já motou 30, 15 E eu matei E renguei Mas tá com certeza, né x2 Vai, vai Não, ela tá lá, ela vai ficar roubindo ela Minhas filhas são chique rapaz, não gosto de você que sou friga não Minhas filhas são chique, não sou friga não Não, eu não peguei, cara Minha nunca peguei não Ficou com um tiro de dedo e de... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Pô cara, eu só vi um jato de ir tomar uma bandinha Filmar mesmo acho gostoso E sair tarde, né Só muito cheiro daqui também dá pra ir, né Sair tarde É isso aí, onze horas, onze e meia-noite, beleza Meia-noite é horário Já é, fechou Já é, fechou Já é, fechou Tchau